Os jogos finais do campeonato amador vaziano deixaram marcas no gramado do estádio Antônio Gomes Martins, o estádio do Barretos Sport Club. Mas se a natureza se incumbe de recuperar a grama, os outros reparos no estádio do Beck estão sendo feitos, como por exemplo aqui no banco de reservas dos visitantes, totalmente pintado. Com relação à pintura do estádio, uma boa parte do serviço já foi realizada. Embora falte talvez o mais complicado, a pintura das arquibancadas. Esse serviço está sendo realizado com a participação da Prefeitura Municipal. Outras obras, como a construção de um sanitário privativo para a Polícia Militar, está sendo tocada por conta da diretoria do Toro do Vale. O diretor de patrimônio do Beck explicou sobre o andamento das obras como um todo. Nós estamos prudenciando todos esses reparos que o campo exige, porque existe aos lados a ser providenciado, que é da Polícia Militar, Corpo Bombeiro e Vigilante Sanitário. Então nós estamos com o pessoal cuidando da parte de Vigilante Sanitário, que é mesmo os sanitários, tanto para a Polícia Militar quanto para o torcedor. Nós também estamos providenciando a pintura toda externa e interna do campo, porque parece que a Federação exige até agora que seja aqui a bancada pintada e numerada os lugares. Então nós estamos lavando aqui a bancada toda também. Então nós estamos com o pessoal da tanto da Prefeitura, fazendo o apoio que a Prefeitura está dando, graças ao prefeito Guilherme, e o Milton também, o Barra Esporte como diretoria, está também se esforçando e pagando as despesas que porventura surgem, com coisas pequenas e coisas palpáveis que a diretoria suporta. A preocupação da diretoria é com relação aos prazos. Até 30 de novembro, a diretoria do Toro do Vale deve entregar os laudos exigidos pela Federação Paulista de Futebol para a liberação do estádio para a temporada 2019 da Série A3. Os prazos são muito curtos e o bombeiro, por exemplo, já vem com a comissoria marcada para as 9h15 da manhã, no dia 29. A Polícia Militar logo em seguida, depois a Vigilante Sanitário também. Cada um, nós dependemos desses laudos que podem ser encaminhados à Federação, para que haja liberação do campo, porque o campo está interditado, não por qualquer outro motivo, mas simplesmente por falta que os nossos laudos venceram. Então nós estamos renovando um esforço tremendo da diretoria, do Milton e da Prefeitura, para colocar tudo em ordem até no dia 30, me parece que é dia 30, que vença os prazos finais que tem que estar em São Paulo todos esses laudos. Os treinos no alto da Rua 20 devem começar em breve. Em um primeiro momento, os atletas serão alojados em outros imóveis. Eles ficarão em casa, principalmente no começo agora, os que já começam a segunda-feira do treinamento, e após isso, quando começar o campeonato em janeiro, aí os casados estarão em esposa, aí a diretoria vai alocar uns apartamentos, ou kitnés, para que eles tenham a privacidade deles preservada.